Música Olá querido aluno do quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula da nossa disciplina leitura e interpretação Quero lembrá-los de uma atividade que eu pedi para vocês para ser entregue no dia 29 Então temos pouco tempo para finalizar essa atividade, tá? Que é vocês fazerem a leitura da obra Meu Pai Sabe Voar dos autores Daniela Pinotti e Marcelo Maluf Estão lembrados que eu pedi no início do mês essa atividade? Então você vai fazer a leitura, depois de realizar essa leitura você vai fazer no seu caderno um texto contando de forma resumida a história lida por você Então uma atividade bem simples, estou relembrando a respeito do que foi solicitado E antes de passar para o nosso tema de hoje, eu quero lembrá-los que em algum momento vocês vão observar que às vezes tem aula da disciplina no horário de vocês Porém não vai ter aquela aula, tem outra matéria no lugar, porque estamos finalizando o nosso semestre Então tivemos uma modificação aqui para conseguir atender tudo aquilo que é proposto para vocês Então às vezes alguma aula ou outra não tem no dia para dar espaço para outra disciplina Mas isso não altera em nada, só a questão de horário mesmo não vai alterar a dinâmica do aprendizado de vocês O WhatsApp está na sua tela para você não esquecer de encaminhar a sua atividade Estamos chegando ao final do nosso semestre e você precisa colocar as suas atividades em ordem Vamos ao tema da aula de hoje Hoje na nossa disciplina, nosso tema no módulo 4, relato pessoal, parte 1 Nessa parte 1 nós vamos observar que o relato pessoal apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa Então aluno, quando nós falamos que está narrando, falando de um fato marcante da vida de uma pessoa Nós temos aí então o relato pessoal está relatando algo que aconteceu na vida de alguém Então quando fala em relato pessoal é algo, um acontecimento na vida de uma pessoa Nesse tipo de texto podemos sentir as emoções, sentir também sentimentos expressos pelo narrador Então o narrador que está contando, está relatando, seja falando ou escrito Ele vai conseguir transmitir emoções, sentimentos diversos a respeito desse relato pessoal Você já vivenciou algum momento que pode ser considerado como um relato pessoal, um acontecimento na sua vida Que você pode falar, por exemplo, se você já vivenciou, se você já relatou para alguém, você já escreveu Então faz parte desse gênero, então você tem um relato pessoal da sua vida Então nós podemos considerar esses acontecimentos o relato pessoal Agora nós vamos ver o relato pessoal da autora Ana Maria Machado Meu nome é Ana Maria Machado e eu vivo inventando histórias Algumas delas eu escrevo e dessas que eu escrevo, algumas andam virando livros Em sua maioria, livros infantis, quer dizer, livros que criança também pode ler Adoro meu trabalho, ainda bem, porque acho que não ia conseguir viver se não escrevesse Tanto assim que já fui professora, já fui jornalista, já fui até chefe de uns 30 jornalistas ao mesmo tempo Já fiz programa de rádio e acabei largando tudo para só viver de livro Escrevendo e cuidando da Malazartes, que é a minha livraria para crianças Coisas de que gosto Gente, mar, sol, natureza, em geral, música, fruta, salada, cavalo, dançar, carinho Coisas que não aguento Qualquer forma de injustiça ou prisão e gente que quer cortar a alegria dos outros Mas isso nem precisa dizer É só ler meus livros que todo mundo fica sabendo Então, a respeito da escritura Ana Maria Machado Nós estamos observando um relato pessoal Ela contando sobre a vida dela com a relação dela com os livros Não é isso? Então é um relato pessoal Ela é nascida no estado do Rio de Janeiro Sempre vocês têm essa informação no livro didático de vocês No ano de 1941 É uma famosa escritora de livros infantos juvenis Ou seja, escreve para o público infantil e para o juvenil também Abandonou a pintura para ser escritora e ganhou importantes prêmios Como o Jabuti, o Machado de Assis e o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen Entre suas publicações estão História, Meio ao Contrário e Menina Bonita do Laço de Fita Então tem várias obras escritas por Ana Maria Machado Só para vocês conhecerem um pouco da autora Aí a fotografia dela Para vocês terem a imagem na memória de vocês De quem se trata também No livro de vocês, no livro didático Nós vamos ter também solicitado para vocês fazer a leitura de um outro relato pessoal dela Eu trouxe isso para vocês Mas vocês vão fazer a leitura daqui a pouco De um que está nos livros No módulo 4 de vocês Para responder as questões que serão solicitadas Então o relato pessoal possui os mesmos elementos do texto narrativo Porque ele vai narrar um acontecimento Ou seja, um acontecimento muito particular da vida de alguém Contém os personagens O fato acontece em um determinado lugar Num determinado momento A gente consegue perceber isso durante a leitura E é narrado por alguém Alguém está contando esses acontecimentos Qualquer pessoa pode revelar fatos de sua vida Qualquer um acontecimento Permitindo assim que todos possam conhecer Se eu falar de algo que aconteceu na minha vida Para alguém Estou então ali narrando um relato pessoal Ao que a pessoa pode conhecer O acontecimento da minha vida Leia um outro relato pessoal Da Ana Maria Machado Conforme eu já havia comentado com vocês Que está nas páginas 18 e 19 do seu módulo 4 Feita a leitura desse relato pessoal Na página 18 e 19 Você vai realizar as atividades Na página 20, 21 e 22 Feitas as atividades Na próxima aula nós iremos voltar Com as devidas correções Certinho? Aguardo vocês na próxima aula Um forte abraço Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau